DJ Nino 013 é o brabo de São Vicente O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Na vinheta eu tá me olhando, sei o que você tá querendo Vou te pegar firme e deixar topo ser tardendo Vou te pegar firme e deixar topo ser tardendo Vou te pegar firme e deixar topo ser tardendo Vou te pegar firme e deixar topo ser tardendo Vou te pegar firme e deixar topo ser tardendo Vou te pegar firme e deixar topo ser tardendo Vou te pegar firme e deixar topo ser tardendo Comer uma puta gostosa, com roupa de academia 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 Vão te pegar firme e deixar tá você tardendo O meu mapa é gostado, o meu mapa é gostado O meu mapa é gostado, o meu mapa é gostado DJ Nino 013 é o brabo de São Vincente O meu mapa é gostado O meu mapa é gostado E aí